Olá! Em abril, os assinantes do Plano Suprema vão receber em casa uma dupla de vinhos bem interessante. O italiano Le Cassini Primitivo e o californiano Sutter Home. O primeiro é um tinto produzido a partir da uva primitivo na região da Puglia, o Salto da Bota Italiana, pela Le Cassini. Como a região é quente e de forte influência do mar Mediterrâneo, o vinho traz um aroma de geleia de frutas vermelhas e no paladar apresenta boa acidez, taninos macios e um final bem suave e equilibrado. Acompanha bem pratos apimentados e carnes grelhadas. Já o Sutter Home é um vinho produzido na Califórnia pelo Grupo Trincheiro, uma das cinco maiores vinícolas do mundo. Feito com a uva Zinfandel, típica da região, ele estagia por 12 meses em barril antes de ser engarrafado, resultando numa cor vermelho rubi quase violeta e um aroma de amoras, framboesas e baunilha. No paladar, os taninos são equilibrados pela acidez e o final é aveludado, fazendo dele um excelente acompanhamento para costelas de porco ou cogumelos. Agora vamos aos vinhos dos assinantes do Plano Suprema Seleção, uma dupla de rótulos do Sul, um sul-africano e um chileno. O primeiro é o Lingrove Reserva, um vinho produzido na região de Stellenbosch, uma das principais regiões vinícolas da África do Sul. Ele é um blend das uvas Chirras e Pinotage, que passa 14 meses em barricas de carvalho francês e americano. De visual rubi escuro, apresenta aroma de amoras, framboesas e especiarias. No paladar, ele é delicado, com bom frescor e final de boca suave, com excelente acompanhamento para churrascos e risotos à base de cogumelos e queijos. O vinho chileno Ventsqueiro Quiolá Gran Reserva é produzido com uva cinso pela vinícola Ventsqueiro no Vale de Itata. É uma região com mais de 400 anos de tradição em vitivinicultura e que vem sendo recuperada com ótimos resultados. De cor rubi claro, ele apresenta aroma de frutas vermelhas silvestres, especiarias e ervas frescas. Tem paladar delicado e final aveludado e harmoniza com carnes brancas e aperitivos. E como ainda seguimos em pandemia, mais uma vez este vídeo foi todo produzido de forma remota, sem aglomerações e respeitando as recomendações de segurança. Cuidem-se e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau!